E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também a questão da ação dos paulistas, bandeirantes, dentro dessa lógica de expansão territorial. E a gente vai ver a questão da mineração, tá certo? E as revoltas nativistas também como um todo. Tudo bem, gente? Então, olha só. Então, deixa eu acertar aqui. Olha, então, vocês têm que pensar o seguinte, né? Vocês têm que pensar que a América, a América como um todo, ela era dividida entre Portugal e Espanha, né? Então, lá atrás, você tinha o tal do Tratado da Bula Intercoetera, né? Ou Coetera. Depois, viu o Tratado dos Tudesílias. Aí, do lado de cá, a gente tem a América Portuguesa. Do lado de lá, a gente tem a América Espanhola, né? Então, a ideia é justamente falar sobre isso. E todas as vezes que vocês virem a palavra sertão, quer dizer interior, tá? Vocês têm que lembrar que os portugueses, de uma forma geral, eles colonizavam apenas o litoral nessas épocas aqui, né? Inclusive, nesse mapa aqui, é as áreas aqui de devastação. Tem uma outra imagem que eu mostrei na aula passada, justamente a extração do pau-brasil no litoral. E é no litoral que os portugueses vão ficar, porque é aí que vai ter, por exemplo, a produção de cana-de-açúcar, mais especificamente na região nordeste, beleza? Então, assim, não é todo o litoral, de uma forma contínua, né? Que foi colonizado. Ele estava bem espaçado, né? Você tinha aí um forte aqui, outro forte mais para cima. Então, dá centenas de quilômetros de distância, às vezes, uma colonização da outra. O que isso acaba sendo um problema, porque pode facilitar, por exemplo, invasões, certo? Então, lembrem-se das invasões francesas, né? Que vão rolar aí nessas épocas, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala primeiro dos paulistas bandeirantes, existe um mito. O mito é isso aqui, ó. A imagem dos paulistas bandeirantes, né? Porque uma reconstrução, depois a gente vai ver isso, inclusive, em estátuas, uma reconstrução da memória paulista ali com o advento do café. Então, quando surgiu o café aí na região de São Paulo, e São Paulo ganha os ares de epicentro econômico, epicentro comercial, e até mesmo epicentro cultural do Brasil, lá no século XIX, depois começo do século XX, os paulistas, eles tentam criar um nacionalismo paulista. E aí eles vão tentar ver no passado brasileiro qual que seria o grande exemplo de nacionalismo paulista. E eles veem os paulistas bandeirantes porque eles foram primeiros, que praticamente fundaram a cidade de São Paulo, mas também foi quem ajudou na expansão territorial. Só que tem um problema. Essa imagem aqui, a imagem física do paulista, ela não condiz com a realidade da época, né? Por quê? Porque esse paulista bandeirante, por problemas relacionados à pobreza, então os paulistas, eles eram muito pobres, como eles estão longe aí de Salvador, então a questão econômica, propriamente, ela vai se desenvolver muito pouco aqui em São Paulo, né? A economia top vai ser a economia do açúcar lá no Nordeste. E nesse caso, essa economia no Nordeste, por ela estar longe aí de São Paulo, e os paulistas terem muita dificuldade no cultivo da cana de açúcar, eles vão viver constantemente em pobreza, né? Tanto é que tem relatos falando de quando o governador geral ele vinha de Salvador para São Paulo para fazer visita e coisa assim, os paulistas tinham que sair catando mobiliário nas casas, né? Tipo assim, tem que ir na casa do fulano para pegar uma cama, na casa do outro fulano para pegar um guarda-roupa, na casa do outro fulano para pegar um criado-mudo e montar um quarto para o governador. Quer dizer o quê? Quer dizer que imóveis, por exemplo, era uma coisa rara de ter ali, né? Devido a essa questão de pobreza. Outra coisa, eles não vão ter condições de usar essas botas, essas roupas chiques da época, né? Chapéu topzinho, até mesmo a barba, né? Barba bem feita e coisa assim. Então, por eles serem pobres, e também eles praticamente não usaram tanto o escravo africano aí, né? Porque o escravo africano, obviamente, ele é mais caro, eles vão ter muito contato com o indígena, tá? Inclusive, o nosso sotaque, esse sotaque de R para dentro, né? De porta, porteira, senhor, esse R para dentro é um som das tribos indígenas que tinham aqui. Então, o som do R deles era esse. Então, misturando-se aí ao paulista português, esse som nosso do R, ele vai ficar para dentro, né? Então, o nosso português, ele tem essa característica por isso. Então, por eles estarem em constante contato com os indígenas, e por eles serem pobres, praticamente, os paulistas vão desenvolver um modo de vida indígena. Então, eles vão se alimentar de comida indígena, eles vão viver como se fosse um índio mesmo, né? Claro que eles não vão andar pelados, mas não vai ser esse tipo de roupa também. Então, era comum o paulista, por exemplo, andar descalço. Era comum eles usarem roupa rasgada, né? Ou roupa, aquela cirula, né? Aquela roupa de baixo, que está embaixo dessas roupas pesadas aí que eles usavam. Então, o que vai rolar? O paulista português, ele tem um modo de vida diferente daquele português lá do Nordeste. Por que isso? Devido à questão de pobreza, e também porque o paulista, ele vai ficar em constante contato com o indígena. Então, começa por aí. Essa imagem do paulista bandeirante é uma imagem forjada, tá certo? E aí, consequentemente, como eles precisam de mão de obra, eles vão procurar os indígenas para serem a mão de obra. Claro que não é um trabalho ensalariado, muito longe disso. Vai ser uma questão escravocrata mesmo. Então, primeira questão. Os índios, eles eram tratados como se fossem animais, né? Então, essa ideia do selvagem, essa ideia de... Essa ideia de... Como que se fala? De escravidão mesmo dos índios, isso tem muito a ver com a ideia de que eles eram tratados como se fossem animais. Então, o animal não tem alma. Então, esse entender, se ele não tem alma, ele pode ser, então, dominado, ele pode ser escravizado, né? Daí, por exemplo, os jesuítas se posicionando contra. O jesuíta vai ser contra a escravidão indígena, porque o jesuíta vai falar, o índio tem alma, sim. Então, se ele tem alma, ele é ser humano. Então, se ele é ser humano, ele pode ser evangelizado, né? Então, você tem um choque aí de interpretações filosóficas, culturais, com relação ao índio. Então, os paulistas, eles vão escravizar o indígena sem dó e sem piedade, tá certo? Então, o que que são as bandeiras? As bandeiras eram expedições militares. Claro que isso aqui tem uma tradição medieval, né? Que quando os nobres, na Idade Média, aí até no período moderno, né, eles iam para as guerras, sempre tem um porta-bandeiras, sempre tem alguém na frente para levar o símbolo do nobre, para levar o símbolo do Estado, o símbolo do país, alguma coisa do tipo. Então, os paulistas, quando eles iam atrás dos indígenas, para caçá-los, para se tornarem escravos, eles usavam uma bandeira na frente, né? Então, é uma tradição militar medieval europeia, tá certo? Então, toda bandeira é uma expedição militar com a finalidade de buscar indígenas para serem escravizados. Consequentemente, os paulistas, eles vão ter que adentrar o sertão, vão ter que adentrar o interior aí do continente, tá? E aí, conforme eles vão indo para o interior, depois a gente vai ver que eles vão estabelecendo cidades, né, eles vão indo além do Tratado das Ilhas, e, obviamente, eles vão atrás onde tem concentração de indígenas. Muitos indígenas estavam concentrados na região amazônica e na região sul. Porque vocês têm que lembrar que, conforme o português foi colonizando o litoral, os indígenas foram fugindo para o interior, beleza? Então, tinha muitas tribos indígenas no litoral, mas com a ação dos portugueses, no ato de colonização, esses indígenas, eles vão se deslocando para o interior, ou eles vão sendo exterminados, tá certo? E aí, o paulista, por exemplo, ele vai atrás das missões jesuíticas. Por que as missões jesuíticas? Porque o jesuíta quer evangelizar indígena. Então, onde tem jesuíta, tem indígena, né? Ou vice-versa. E aí, o que vai rolar? Tem dois tipos de indígenas que vão ser vendidos no mercado de escravos. Tem o índio branquizado, né? Quer dizer o quê? Isso aqui é um neologismo, obviamente, que é aquele índio que já foi catequizado, é aquele índio que sabe, às vezes, falar o português ou outras línguas gerais aí do Brasil, né? Esse índio, ele sabe obedecer o homem europeu branco, geralmente, ele também usa roupa, né? Ele vai ter o modo de vida europeu, inclusive, com alimentação, às vezes, diferenciada, até mesmo tocar instrumentos, instrumentos musicais europeus, que é o caso do violino, por exemplo. Então, esse índio que passou pelo processo de branquização, ele é mais caro no mercado do que aquele indígena, por exemplo, que você tem que bater nele, que você tem que caçar no meio da floresta. Esse índio, né? Que, entre aspas, seria o selvagem, ele é mais caro, tá certo? Então, os paulistas vão atacar constantemente as missões jesuíticas. E aí, vocês têm que tomar um cuidado. O jesuíta, ele quer catequizar o índio. Só que, às vezes, vocês podem encontrar lugares, né? Falando que a catequização, ela foi um fator de facilitação do domínio dos paulistas bandeirantes. Tá certa essa frase, né? No sentido de que, como o indígena, ele tá aprendendo a cultura europeia com o jesuíta, ele tá aprendendo novos hábitos. Ele, por exemplo, tá aprendendo a trabalhar, né? Porque as missões jesuíticas eram grandes fazendas. Então, nessas fazendas, todo mundo trabalhava. Então, índio e jesuítas. Então, tem um certo ideal comunitário aqui as missões, tá certo? E aí, eles vão trabalhar na terra, vão desenvolver agricultura, né? Às vezes, até mesmo questões comerciais locais. Então, esse índio, ele já tem um modo de vida europeu. Por isso que ele era mais caro no mercado, né? Então, falar que o jesuíta, ele vai facilitar a escravidão, vocês têm que tomar cuidado com essa frase. Ela está correta. Mas o ideal do jesuíta é a evangelização. Ele não tá fazendo isso com a intenção depois do índio ser escravo. Pelo contrário, o jesuíta tá indo contra a escravidão dele. Tudo bem? Mas, devido à ação de catequização, dele aprender a cultura europeia, dele saber obedecer ao homem branco, claro que isso vai facilitar, por exemplo, a conquista dos paulistas, nesse caso, né? Porque muitos desses indígenas que viam nas missões, eles não vão nem mesmo fazer guerra contra os paulistas na hora das invasões. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Então, tomem cuidado aí com as interpretações relacionadas às jesuítas e bandeirantes. Agora, toda bandeira era financiada por particulares. Então, se você quer escravo indígena, você contrata um paulista, o paulista vai atrás desses indígenas, tá? Então, as bandeiras eram expedições militares financiadas por particulares que iam até os indígenas para tornarem-nos escravos, tá? Vamos lá. Então, com isso, eles vão estar adentrando o sertão, beleza? O caso do Raposo Tavares, né? É o caso que ele vai chegar até a Foz do Amazonas, aí por dentro do Brasil, ele vai perambulando. Por exemplo, aqui, né? Ele vai usar essa expedição aqui, depois ele vai chegar pelos rios e vai até o Amazonas lá em cima. Depois tem uma outra imagem para vocês visualizarem melhor, tá certo? Mas aqui a gente está vendo, por exemplo, as entradas e as bandeiras, né? Então, o que que era a entrada? Deixa eu só pular aqui, depois eu já volto a essas imagens. O que que é a entrada? A entrada também é feita pelo paulista, só que ela tem algumas finalidades diferentes. Então, primeiro, ela é financiada pela coroa. Então, a coroa contrata o paulista para o quê? Para fazer ataques a, por exemplo, tribos indígenas revoltosas ou até mesmo proteção territorial contra estrangeiros invasores. Então, vamos supor, tem franceses enchendo o saco ali em Tocantins e Maranhão. Como a coroa, ela precisa de alguém que saiba lutar. Então, os paulistas são militarizados. Lembrem-se disso. Os paulistas também sabem andar no meio do mato. Eles sabem andar no interior aí da América portuguesa porque eles já aprenderam isso com os índios, né? Você está dentro de uma floresta fechada. Você não consegue ver o sol e não consegue ver as estrelas. Como que você consegue ter uma localização geográfica? Dá para saber pela mata. Isso é técnica indígena. Então, os paulistas, por terem muito contato com os índios, eles vão adquirindo também a cultura indígena, não só da língua, mas também hábitos alimentares, estratégias militares de combate e também saber, por exemplo, perambular pela mata. O que comer, o que não comer, qual folha pode ser usada como planta medicinal, como chá, né? Como implasto para poder curar ferida, onde tem água, qual tipo de água você pode beber e qual outras não. Isso é tudo técnica indígena, tá certo? Então, os paulistas, eles eram contratados com a finalidade de tratar com indígenas revoltosos, estrangeiros invasores ou, por exemplo, lidar com os escravos fugitivos, né? Que é o caso, por exemplo, da formação dos quilombos. O quilombo de Palmares, ele foi destruído com a ajuda dos paulistas bandeirantes, onde a coroa contratou esses caras, né? Então, a finalidade da entrada é uma finalidade de proteção ou de ataque, tá? E isso é financiado pela coroa e parte aí do litoral. Então, vamos voltar àquela imagem lá atrás. Então, essa imagem aqui, ó, ela mostra as bandeiras, mostra as entradas e também mostra a tal da monção que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, as entradas têm a finalidade de proteção e ataque, né? Então, parte do litoral. Se parte de Salvador, é porque Salvador, capital, financiava esses paulistas para eles atacarem aí, né? O caso de Palmares aqui, por exemplo, na imagem, né? Então, Palmares teve a ação aí dos paulistas bandeirantes, beleza? Já as bandeiras partiam de São Paulo em direção ao interior, ao sertão. E aí tem o caso da bandeira e tem o caso da monção que a gente vai ver na sequência, beleza? E conforme esses paulistas, eles vão perambulando pelo sertão, são eles que vão encontrar metais preciosos. São eles que vão fundar mais cidades aí ao longo do território, né? E olha só onde que estavam as missões jesuíticas. Aqui as missões jesuíticas espanholas, aqui as missões jesuíticas portuguesas. E detalhe, ó. Eles estavam onde? Em território da América Espanhola. Ou seja, já vão pensando aí. Com a ação dos jesuítas, tanto portugueses, nesse caso, quanto os paulistas, o território depois vai aumentar, tá certo? E as missões eram pratos cheios de ataque para os paulistas. E aí eu recomendo que vocês assistam aquele filme A Missão. Tinha no Netflix, eu não sei se tem ainda. É um filme dos anos 80, né? Tem o Robert De Niro, tem o Lianisson, aquele cara que fez o Busca Implacável, tem o Jeremy Irons, que fez o Mordom recente do Batman. Então, são atores famosos. É um filme que vai mostrar justamente a questão do catequismo aí, né? Dos jesuítas. E também vai mostrar a questão dos indígenas se tornando escravos, tanto pelos espanhóis, quanto pelos portugueses. E também vai mostrar a disputa aqui nessa região sul, que depois vai culminar com o tal do Tratado de Madrid, tá? Então, recomendo que vocês assistam esse filme. As monções. As monções, elas são ações feitas pelos paulistas, parte de São Paulo, mas são ações por meio dos rios, né? Então, se é feito por meio do rio, quer dizer que tem que ter um deslocamento, às vezes, mais rápido. Consequentemente, eles vão usar canoas. Lembrando que canoa é um instrumento marítimo ou de navegação, né? Feito pelos indígenas, né? Aquela piadinha escrota. Com quantos paus se faz uma canoa? Porque uma canoa é um tronco de árvore só. Você vai lá, você esculpe até ter o barco, né? A função da monção é uma função de transporte, beleza? Então, se você está usando barco, quer dizer que você pode levar mais gente e pode levar carga. Qual é essa carga? Mantimentos, né? Comida e coisa do tipo, armas e escravos. Nesse caso, escravos africanos. Então, alguém ia lá, contratava os paulistas. Aqui pode ser tanto a coroa quanto particulares. Contratava o paulista para o paulista transportar coisas para eles. Geralmente, as monções tinham como destino essa região centro-oeste, beleza? Então, se a gente for olhar aqui nesse mapa agora, nesse mapa agora, a gente vê entradas, monções e bandeiras, beleza? Então, todas as flechas que vocês virem que tem rio é monção. Todas as flechas que vocês veem perambulando o território mais por terra é mais a questão da bandeira, né? E conforme esses paulistas vão indo aí para o sertão, eles vão estabelecendo cidades, né? Então, a cidade de Cuiabá, ela foi uma cidade criada por paulistas, beleza? No caso aqui, as entradas, né? Parte do litoral, no caso do Salvador, tem a função de proteção, então é uma função diferenciada. Tudo bem? Então, o que vai rolar? Os espanhóis vão chegar uma hora que vão ficar de saco cheio, eles vão perceber que o território deles está sendo usado pelos portugueses e vão entrar em litígio contra os portugueses, beleza? Lembrando que o Tratado de Tudesilha e a Bula Intercoetera, ela foi julgada pelo Papa. Por que foi o Papa o mediador? Porque o Papa, né? Católico, e o Estado português, o Estado espanhol, eram católicos, beleza? Então, o que vai rolar? De novo, vai ter um emissário do Papa que vai fazer o julgamento dessa queixa dos espanhóis contra os portugueses, né? A queixa dos espanhóis era que os portugueses estavam desrespeitando o Tratado de Tudesilhas e estavam colonizando áreas espanholas, beleza? Aí, tudo bem. Então, vai ter lá o julgamento. O advogado português, Eutaldo Alexandre de Guzmão, que vai usar um artigo do direito romano, o Utipossédites, que é justamente a ideia da utilização do território. O Alexandre de Guzmão vai falar o seguinte, ó, vocês espanhóis, vocês estão aí nos Andes. Vocês não desceram nos Andes para colonizar essa região aqui como um todo, né? Por que os espanhóis não desceram nos Andes? Porque aqui nos Andes tinham as minerações de ouro e prata. Então, não era de interesse dos espanhóis descerem. Descer para quê se a riqueza está aqui nos Andes? Essa é a lógica espanhola. Aí, o Alexandre de Guzmão vai falar, ó, vocês estão aí nos Andes e esse território todo está vazio, então a gente está usando porque vocês não estão usando. Essa foi a desculpa, né? Então, é mais ou menos parecido hoje com o tal do uso do capião, tá? Se você usa um território por mais de cinco anos e paga o imposto daquela terra, aquela terra pode ser sua, de acordo com a nossa Constituição. Isso aqui é muito parecido com o de Possédites, né? Então, no final, o que vai rolar? Os portugueses vão ganhar a causa, eles vão ganhar a causa, o Tratado de Tres Ilhas vai acabar e vai nascer o Tratado Novo ali em 1750, que é o tal do Tratado de Madri. Beleza? Então, devido à ação dos portugueses jesuítas e dos portugueses paulistas, como eles estavam em áreas que eram dos espanhóis, praticamente colonizando esse território como um todo, o Tratado de Tres Ilhas vai ser desfeito e vai entrar o Tratado de Madri. E o Tratado de Madri vai ficar assim agora, ó. Vai ficar com esse contorno aqui. Ou seja, o território da América Portuguesa aumentou e se vocês compararem, é bem parecido com o Brasil dos dias de hoje. Claro que falta o Paraguai, territórios do Paraguai aí, né? O Mato Grosso que vai vir da Guerra do Paraguai, falta o Acre e faltam alguns outros territórios fronteiriços que depois vão ser resolvidos na época da República Oligárquica, assim como o Acre. Tá certo, gente? Então, já era o Tratado de Tres Ilhas, agora é o Tratado de Madri. Quais são as consequências, então, de tudo isso? Lembrando que o paulista, ele tem muito contato com o índio. Então, era muito mais favorável ele desenvolver uma cultura indígena do que, por exemplo, o português lá no litoral, que tá tendo muito mais contato com o escravo africano, né? Então, a aula passada que eu falei pra vocês da miscigenação brasileira relacionada a europeus e africanos, ela é muito mais forte no Nordeste nessa época, tá? Nessa época. Porque nessa época as fazendas de açúcar estão no Nordeste, e lá vai ser usada a mão de obra negro-africana. Enquanto que, por exemplo, nessa região Sudeste e na região Norte, praticamente é a escravidão indígena que os jesuítas vão bater pesado pra terminar, pra ter a evangelização. Mas como os jesuítas e paulistas estão em contato constante com os indígenas, então, comida, mata, técnicas de sobrevivência, canoa, arco e flecha, banho, né? Banho é coisa indígena, espero que vocês tomem banho todos os dias, tá? Nenhum país do mundo toma banho todo dia como o Brasil, beleza? Porque isso é hábito dos índios brasileiros. Dormir em rede e uma série de outras coisas vai desenvolver aí os paulistas uma cultura própria, ou seja, existia uma cultura paulista e uma cultura do litoral, ou seja, o português paulista vive de um jeito e o português do litoral vive de outro. E aí, de curiosidade pra vocês, né? Quando o governador geral vinha pra cá, que eu tinha falado daquela questão do mobiliário, o governador tinha muita dificuldade em entender os paulistas. Por quê? Porque os paulistas falavam muito mais língua indígena do que o português mesmo, né? Então, quando os paulistas falavam português, eles falavam com sotaque carregado, né? E detalhe, nessa época, não existia uma obrigatoriedade da língua portuguesa. Então, o português, ele era falado de variadas formas e muito mais línguas indígenas eram usadas do que o próprio português, né? Quem depois vai obrigar o uso do português como língua oficial vai ser o tal do Marquês de Pombal, que a gente vai ver depois. Belezura, gente? E comida, por exemplo, né? Os portugueses lá do litoral, eles importavam a comida da Europa. Coisa, pouca coisa eles comiam daqui. Então, como eles importavam comida da Europa, essa comida demora dois, três meses pra chegar. Quando chegavam, obviamente, muita coisa chegava estragada. Então, imagina ter que redistribuir-se a comida pra toda a colônia. Ela ia estar mais do que estragada. Então, esse era um outro fator também que os paulistas vão desenvolver uma cultura própria, uma cultura praticamente indígena, tá certo? E aí, só reforçando aquela questão do mito do paulista bandeirante, que foi criado ao longo do século XIX e começo do século XX, pra mostrar a questão do nacionalismo paulista. Então, essa imagem do paulista conquistador, do paulista imponente, né? A forma de um olhar compenetrado, a barba bem feita, essa questão aqui da pose que ele tá fazendo, a pose aqui, ó, de olhando o horizonte, né? O vento batendo aí, aquela ideia de herói, de coisa do tipo. Isso aí tudo é construído. Primeiro que, fisicamente falando, eles não se vestiam desse jeito. Segundo, é uma ideia de você enaltecer o paulista bandeirante, e sendo que o paulista bandeirante, ele é um escravocrata. Ele ajudou a exterminar os indígenas. Tanto é que teve, recentemente, uns anos pra trás, um movimento lá em São Paulo, de pichação de monumentos relacionados aos paulistas bandeirantes. De falar assim, como você homenageia pessoas que escravizavam indígenas. Só que eram estátuas criadas lá pelos modernistas. Por exemplo, lá o Monumento às Bandeiras, feito lá em São Paulo, aquele monumento grandão que tem lá. Claro que você pode criticar a pessoa dos paulistas bandeirantes, mas você destruir as estátuas, a estátua foi feita dentro de um contexto. Então, cabe à escola, cabe à educação, cabe aos museus, aos guias turísticos, de reforçar essa questão, de que as estátuas foram construídas dentro de um contexto, assim como as pinturas, obviamente, com outro olhar, com uma outra explicação. Só que você destruir isso é você apagar também parte da nossa memória. É você apagar parte da nossa memória enquanto história mesmo, enquanto ideia de território, de povo, de nação e coisas do tipo. Isso acontece muito em outros lugares também. Por exemplo, nos Estados Unidos, está tendo recentemente as polêmicas relacionadas a estátuas de generais ali da Guerra Civil dos Estados Unidos, da parte sul dos confederados, onde algumas estátuas foram retiradas, a bandeira dos confederados foi retirada de alguns lugares ali, do governo, daqueles antigos territórios do sul dos Estados Unidos e coisas do tipo. Na Espanha, também está tendo polêmica relacionada aos monumentos do franquismo, do general Franco, que fez a ditadura ali desde a época da pré-segunda Guerra Mundial até os anos 70. No caso da Espanha, é um caso ainda mais complicado, porque aquelas estátuas estavam em lugares onde a maior parte das pessoas eram franquistas, apoiadores do general Franco, inclusive alguns cemitérios, que alguns cemitérios só eram enterrados pessoas ali que combateram pelo lado do general Franco na época da guerra e depois, posteriormente, a favor da ditadura, ou seja, o cemitério virou uma segregação sociopolítica. Aí o governo espanhol falou que não, vamos acabar com isso aí, vai ser enterrado, todo mundo misturado, vai ter a ideia da igualdade, vamos tirar os restos mortais aí do general Franco desse cemitério e colocar para outro lugar, porque virou um centro de adoração, ou seja, a ideia de que, às vezes, essa questão política pode se tornar quase uma questão religiosa, é o que a gente vê nos dias de hoje, muito. O Trump lá nos Estados Unidos falou brincando de injetar no corpo alvejante, a galera começou a fazer isso, não sei se vocês viram essa reportagem, então tem que tomar cuidado muito com essa questão da política, porque pode virar um ano de doido adorando. É o caso também, por exemplo, do lugar onde o Hitler nasceu na Áustria, a casa lá onde o Hitler nasceu, o governo austríaco foi lá e comprou de forma obrigatória aquela casa, pagou o dono e tudo, teve a justiça para poder intermediar a situação, porque senão corria o risco daquela casa virar um centro de adoração dos nazistas. E aquela casa hoje, ela está lá, ela existe, ela não mudou nada, só que ela é fechada, ninguém pode entrar e, às vezes, nem passar perto ali. Mas eles, justamente, eles manteram isso por parte do Estado, porque se um particular chegasse lá e abrisse a casa para visitação, você pode ir lá visitar, legal e tudo, mas tem aquele povo louco que vai lá para fazer adoração e pode você ter uma restauração do nazismo, entendeu? Então, quando a gente fala de memória, essa memória de estátua, essa memória de pintura, ela tem que ser criticada, ela não pode ser aceita de qualquer jeito. Belezura, gente? Então, essa questão da expansão territorial, eu vou acabar agora. Então, aguardo um pouquinho aí, que eu vou encerrar essa gravação para a gente começar outra em seguida, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Quer fazer uma pergunta, Júlia? Ah, tá. Então, beleza, Júlia, eu vou cancelar a chamada aqui, tá? Deve ter um tempinho aí para converter o vídeo. Fiquem no aguardo, beleza? Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí, galerinha, tá todo mundo ouvindo? O som tá ouvindo aí, a galera tá ouvindo? Manda um joinha aí, quem tá ouvindo, quem não tá ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Tudo bem? Ana Beatriz respondeu, tá ouvindo, então. Então, vamos começar, né, gente? Vamos começar aqui a gravação. Então, eu vou falar rapidinho, tá? Sobre alguns problemas econômicos que Portugal tá enfrentando nessas épocas, beleza? Então, lembrem-se que teve a tal da União Ibérica, beleza? A União Ibérica que foi, momentaneamente, a União, claro, que durou 60 anos, né? A União entre Portugal e Espanha, por 60 anos, porque o rei Dom Sebastião não tinha herdeiros, ele morreu. Morreu com um navio que sumiu no Mediterrâneo e ninguém sabe pra onde ele foi parar. E acredita, assim, no tal do sebastianismo, né? Que o Dom Sebastião vai voltar e restaurar a glória do reino português e coisa do tipo. Virou como se fosse uma religião lá em Portugal, isso aí, o tal do sebastianismo. Aí o Dom Sebastião morre, o parente mais próximo a assumir é o Felipe II, o rei da Espanha. E aí, então, o Felipe II, ele vai assumir um território gigantesco. Vocês têm que lembrar que não é só Portugal e Espanha na Península Ibérica. São todos os territórios da Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? Então, inclui praticamente toda a América, territórios na África, territórios na Ásia, tá certo? Então, o Felipe II, obviamente, não vai conseguir administrar tudo muito bem. Ele vai dar mais atenção aos territórios espanhóis do que aos territórios portugueses. É aí que os holandeses, eles conquistam a independência contra a Espanha, né? Porque a família espanhola lá do Habsburgo dominava a região dos Países Baixos. A Holanda conquista essa independência com a ajuda da Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra, França, eles faziam constantemente ataques piratas, né? Forçários contra navios espanhóis e aí, então, os holandeses também vão partir no ataque contra a Espanha. Nesse caso, vai invadir territórios onde eram menos protegidos, que é o caso, por exemplo, da América Portuguesa. A Holanda invadiu, a Holanda vai estabelecer um governo independente do Nordeste, em parceria com os portugueses. Lembrem-se que é com o dinheiro holandês que praticamente começou a colonização, né? A construção de engenhos e coisas assim. Então, os holandeses eram parceiros econômicos dos portugueses, beleza? Teve lá o tal do Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau era um bom administrador, ele era um bom político no sentido de fazer alianças com os portugueses ali da região, né? Porque tá tendo grana, tá tendo investimento. Inclusive, o Recife torna-se capital ali do domínio holandês. E o Recife vai ter uma arquitetura holandesa, né? Vai ter ali nessa região liberdade de culto, né? Porque os holandeses não são católicos, são protestantes. Vai ter a vinda de uma missão artística, uma missão científica, justamente pra estudar o lugar, né? Fazer propaganda do lugar lá na Europa. Só que no final, o investimento feito pelos holandeses não deu retorno. E aí, como todo bom governo faz, quando não tem retorno econômico, aumenta o imposto da população. O Maurício de Nassau não concordou com isso. Uma originação, então, é retirada do governo, ele volta pra Holanda de forma obrigatória. E aí, o novo governador holandês, ele vai aumentar os impostos sobre a população ali portuguesa. Os portugueses não aceitam. E coincide justamente com a época do fim da União Ibérica. Onde vai ter a tal da restauração do trono português. Onde o rei português retoma o poder. Então, termina a União Ibérica, né? Vai começar ali a dinastia Bragança, que é a dinastia do Dom João VI, beleza? Só que quem assumirá o Dom João IV, a gente tá falando de 1640. Só que Portugal vai tentar recuperar aquilo que foi perdido. No caso, territórios, né? Então, foi perdido territórios aí pra Holanda e pra outros países. Só que nem todos os territórios vão ser recuperados. Por exemplo, os territórios da Ásia não foram recuperados com Portugal. E ali era a mina de ouro dos portugueses, né? Porque ali tinha o mercado das especiarias mesmo, tá certo? Então, a partir desse momento, Portugal vai ter que explorar mais o tal do Atlântico Sul. Que é justamente essa área Brasil e África, tá? Principalmente o Brasil. Vai ter que explorar mais. Só que perdeu a Holanda com o parceiro comercial. E aí os holandeses vão, por exemplo, começar a cultivar a cana-de-açúcar no Caribe. Mas não só os holandeses fazendo isso. Os franceses, os ingleses, os espanhóis. Então, se tem muita gente produzindo o mesmo produto, tem concorrência. Nessa concorrência, quem que vai sofrer? O mais fraco. Então, quem tem menos bala na agulha, no sentido econômico, fale. É o caso de Portugal. Então, Portugal vai entrar numa crise econômica desgracenta nessa época, tá? Justamente pelas consequências que teve aí da União Ibérica. Tudo bem? Então, olha só. A partir desse momento, essa imagem vai começar a valer mesmo, né? Então, o rei português vai ter que explorar muito mais o Brasil do que até então era feito. Tá certo? Então, tudo aquilo que Portugal praticamente precisava vinha das colônias. Então, o dinheiro vinha, fonte de renda, né? Tudo isso aí. Só que Portugal tem muito problema. Quais são os problemas? Então, Portugal depende de importação de alimentos, né? Vocês têm que lembrar que o solo português era ruim. Só que alguns alimentos, por exemplo, sofrem barreiras, né? Porque foram perdidos esses territórios aí da Ásia. Consequentemente, perde fonte de renda. Então, o Estado português, ele já tá gastando. As dívidas vão aumentar. Vão aumentar por quê? Gastava-se muito dinheiro com burocracia, né? Que são os funcionários públicos. Também gastava-se muito dinheiro com a nobreza e o clero, né? Porque são praticamente grupos que dependem do Estado pra sobreviver com bolsa, com salários, né? Com manutenção de palácio, manutenção de mosteiros e coisa do tipo. Portugal sofria muito também com trabalhadores qualificados, principalmente na área de construção de navio. Então, eles tinham que importar, né? Construtores, artesãos ou até mesmo os próprios navios. E aí, com a concorrência do açúcar antiliano, com a perda dos territórios, Portugal entra em crise. E, a partir desse momento, Portugal começa a estabelecer tratados comerciais com os ingleses. Que é o caso, por exemplo, do Tratado de Meathen. Sabe o Tratado de Meathen, de 1703? É aquele tratado onde Inglaterra e Portugal têm livre comércio entre eles. Onde a Inglaterra pode vender à vontade tecido, sem pagar imposto. E Portugal pode vender à vontade vinho. Só que, no sentido numérico, compra-se muito mais tecidos do que vende-se muito mais vinho, né? Então, a balança comercial portuguesa em relação à Inglaterra está toda hora deficitária. Então, Portugal comprava muita coisa de fora. Nesse caso, aí do comércio inglês. E Portugal não tem uma produção assim tão intensa. Obviamente que isso vai gerar dívidas, tá certo? Então, qual vai ser a saída para essa crise? Vai ser o estabelecimento do Conselho Ultramarino, né? Que é um órgão justamente para poder organizar as colônias. 1649 surgem as primeiras companhias de comércio aqui no Brasil, né? Que é o caso da Companhia Geral de Comércio, que vai desde o Rio Grande do Norte até o Sul. A Companhia de Comércio do Maranhão, que vai pegar o resto da colônia. Então, a função da Companhia de Comércio é estabelecer um monopólio comercial. Então, quer dizer que todo colono que quiser vender coisas tem que passar pela Companhia de Comércio. Quer dizer que vai ter que pagar imposto, tá? Então, isso vai retirar a liberdade do colono. O colono quer ganhar dinheiro, mas a coroa também quer ganhar dinheiro. E lembrando que a coroa está em crise, está em dívidas. Nessa época também vão se estabelecer colônias ali na região do Prata, né? Colônia de Sacramento, por exemplo. Só que nesse meio tempo, os paulistas vão estar descobrindo ouro e pedras preciosas na região das minas. Então, a saída para a crise vai ser a mineração. Porque as companhias de comércio, como elas estão controlando demais a vida do colono, e os colonos estão tendo que pagar muito imposto, começa a ter uma série de revoltas aqui na colônia. No caso ali do Rio de Janeiro, uma revolta com relação à igreja, com relação aos jesuítas, porque os jesuítas são contra a escravidão indígena. Em São Paulo também vai acontecer isso. Por quê? Porque, aos poucos, a entrada de escravo negro africano está aumentando. Só que é caro esse escravo. E lembro que eu já falei para vocês, os paulistas, eles dependem muito mais do escravo indígena do que do escravo negro africano, porque ele era mais caro, né? Então, os paulistas, como eles tinham muita relação com as colônias da parte sul, na região da Bacia do Prata, inclusive muita gente de origem espanhola, eles resolveram colocar o tal do Amador Bueno no poder. O Amador Bueno não aceitou isso, para poder brigar com a coroa portuguesa em favor da escravidão indígena, contra a escravidão negro africana, que era a domínio da coroa. Obviamente, como o Amador Bueno não aceitou isso, porque se ele aceitasse, é praticamente uma rebelião contra a coroa. E aí, no final, os ânimos conseguem ser apaziguados e coisas do tipo, mas a escravidão indígena vai acabar. Os jesuítas, por exemplo, são expulsos de São Paulo aqui nos anos 50, e também tudo isso tem a ver com questão de imposto. Porque se você comprar o negro africano, você tem que pagar imposto, por exemplo. Beleza? Então, as revoltas aqui mais famosas nesse momento é as revoltas dos irmãos Beckmann lá no Maranhão e a revolta dos Mascades. Então, o que foi a revolta dos irmãos Beckmann? Então, a escravidão indígena está terminando, esse é um dos fatores. Os jesuítas, por exemplo, foram expulsos do Maranhão nessa época, porque os jesuítas são contra a escravidão indígena. Só que, com a ação da Companhia de Comércio do Maranhão, os preços aumentaram, os impostos aumentaram. Então, os irmãos Beckmann e outros aliados querem que a Companhia de Comércio termine. No final, o irmão Beckmann foi enviado lá para a coroa para fazer a negociação, ele foi preso lá, e aí a revolta vai ser terminada. Então, teve gente que morreu, teve gente que foi preso, mas foi um exemplo de colonos revoltando contra a Companhia de Comércio. Beleza? 1710, ali na região do Recife. Quem mandava na região era Olinda, tá certo? Porque Recife era aquela cidade holandesa, era a capital dos holandeses. Então, Recife era muito mal visto na parada. Olinda era quem dominava a região, e Olinda era uma região de senhores do açúcar, enquanto a região de Recife eram comerciantes. Tanto é que o termo mascate é um termo usado para comércio ambulante. Então, o comércio mascate é o comércio ambulante, é o comércio de pessoas que vão de casa em casa para vender. É tipo um camelô, que é um comércio meio ambulante. Só que essa galera do Recife, ela era muito maltratada por Olinda, no sentido pejorativo. Então, você falar que o cara era mascate, era como se fosse um xingamento mesmo. Só que a galera do Recife quer ter participação política. Eles defendem, por exemplo, que Recife tenha o status de vila. Vila, na época, é como se fosse uma cidade independente. Por quê? Até então, quem mandava sobre o Recife era Olinda. E aí vai ter uma série de conflitos entre recifenses e a galera de Olinda, e vai chegar o momento que Recife vai ser confirmada como vila. Então, no caso, os mascates aqui foram vencedores. Beleza? São duas revoltas, mas são revoltas internas, que não tem muitas questões de independência, não tem nada disso. Tá certo, gente? Então, terminei essa parte aqui. Vamos começar a falar logo da mineração. Tudo bem? Então, relembrando, Portugal está em crise econômica. O que vai ajudar mesmo a Portugal sair da crise, não é nem as companhias de comércio, mas é justamente a mineração. Quem descobriu o ouro foram os paulistas. Tá certo, gente? Nossa, gente, espera um pouquinho que estouraram a minha campainha aqui. Já volto rapidinho. Tchau. 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 A campanha estourou, porque ela pregou. Vamos lá. Então, repetindo. A companhia de comércio não vai dar muito lucro para Portugal. Então, o que vai dar lucro mesmo vai ser a mineração. Ou seja, Portugal meio que vai ter uma sobrevida econômica falando nesse sentido. Então, quem descobriu o ouro foram os paulistas, perambulando pelo sertão, por meio das bandeiras e das entradas. O que vocês têm que guardar como consequências? Então, a primeira grande consequência da mineração. Portugal vai ter uma sobrevida econômica. América portuguesa vai sofrer um processo de migração forte aqui nessa época, intensa, justamente porque encontraram o ouro. Então, a população colonial vai aumentar. Isso depois eu vou mostrar em gráficos para vocês verem. Ali nas minas vai surgir um novo tipo de vida, a formação de vilas. Então, a gente pode falar em processo de interiorização, tá certo? Os paulistas estão interiorizando a colonização com as entradas e as bandeiras indo em direção, por exemplo, à América Espanhola. E, no caso das minas, a gente tem uma formação de um núcleo urbano mesmo, de uma vida urbana intensa, com a formação das vilas, com as cidades, justamente para poder controlar a mineração. E a gente tem um deslocamento do eixo econômico. Lembrando que esse eixo econômico até então era no Nordeste, sul careiro. Agora vem para o Sudeste, o Centro-Sul, justamente com a existência da mineração. Então, olha só esse gráfico para vocês verem a questão da população. E lembrando que a Unesp, por exemplo, adora gráficos. Então, olha só, população brasileira, população da colônia na época, e depois, menos de 100 anos, a população para onde vai. Por que a gente tem essa grande entrada de pessoas aqui? E lembrando que essas pessoas não são apenas portugueses, também têm escravos, beleza? Então, a entrada de escravos, por exemplo, sempre tem a ver com questão econômica, com o escravo mão de obra. Então, se a gente for ver, os períodos de maiores entradas de escravo no Brasil coincide com atividades econômicas. Então, por exemplo, o açúcar no Nordeste, a mineração aqui no Sudeste, e também o café aqui no Sudeste, tá certo? Então, a entrada de escravos tem a ver com a questão econômica. E lembrando que, de cada 100 pessoas que entraram para o Brasil, 86 eram escravos. Ou seja, a imensa maior parte das pessoas que vêm para cá são escravos, beleza? Claro que aqui, nessas épocas, a gente tem muitos portugueses vindo para cá para poder, eles mesmos, explorarem o ouro, não necessariamente com escravos, tá? Como foram os paulistas que encontraram o ouro, os paulistas vão tentar, eles apenas, explorar. Só que a coroa, obviamente, não vai aceitar. E aí, vai estourar a tal da guerra dos emboabas. O que era isso? O termo emboaba quer dizer entupir pássaro de pés emplumados. É até engraçado isso aí, né? Você fala assim, ô seu emboaba, ô seu pássaro de pés emplumados, né? Seria legal de falar assim para alguém. Mas só que emboaba, olha só, se vocês olharam o termo, né? Pássaro de pés emplumados. Ou seja, o que chama a atenção é o pé. Lembrem-se que os paulistas, como eles tinham um modo de vida muito parecido com o índio, o que que eles não tinham? Sapato, eles não tinham calçado, eles eram pessoas muito simples, não tinham condição financeira de comprar botas e coisa do tipo, né? Então, quem eram os pássaros de pés emplumados? Eram os forasteiros, eram os estrangeiros, eram as pessoas que usavam calçado. Então, guerra dos emboaba seria a guerra dos calçados contra os descalçados. Olha só que interessante o termo, beleza? Mas emboaba quer dizer pessoas que não são paulistas. Então, pode ser o português do Nordeste, pode ser o português vindo lá de Portugal, que é o caso aí. No final, obviamente, a coroa vai vencer a parada, porque a coroa vai monopolizar a exploração do ouro. Os paulistas vão ser expulsos dessa região e aí os paulistas vão colonizar mais a região do Centro-Oeste, porque ali também eles descobriram o ouro, só que era uma quantidade bem menor. E também eles vão em direção ao sul. Na verdade, eles já estavam no sul devido à questão da escravidão indígena. Só que ali no sul vai surgir agora um tipo de vida também diferente, que é o tipo de vida pecuarista. Então, a gente vê também a pecuária como atividade econômica comercial, que a pecuária vai ajudar nesse processo de interiorização na Colônia. Tanto no Nordeste, claro, que a quantidade de gado criado no Nordeste é muito menor do que a quantidade de gado criado ali no sul. Ali no sul é que vai surgir as tropas de mulas, vai surgir a criação de gado para carne de corte, que é o gado de corte, que é para carne, que é, por exemplo, charque, carne seca, e carne seca era a comida mais barata que tinha na Colônia na época. Então, muitos escravos comiam carne seca porque era barato comprar para eles esse tipo de comida. Então, ali essa pecuária do sul vai ser desenvolvida por praticamente paulistas, que ao longo do tempo, com a ação de bandeiras e entradas e coisas do tipo, de entradas e não, mas de bandeiras propriamente, eles vão colonizar a região sul. Então, o gaúcho é uma mistura de paulistas com argentinos, uruguaios, e depois vai ter entrada dos italianos lá para frente. Mas o gaúcho é muito anterior ao italiano, por exemplo. Então, região de fronteira ali no sul, argentino, uruguai e o grande do sul, essa galera é chamada de gaúcho. Por quê? Porque eles têm um modo de vida muito parecido. Se vocês olharem a figura do gaúcho, ele usa a bombacha, ele usa aqueles tecidos de proteção nas pernas, por exemplo, que é um tecido justamente de proteção quando ele for subir no gado. Então, é uma galera que lida com o gado no dia a dia. Então, vamos lá. E aí vão surgir cidades na região das minas justamente para ter o controle sobre a mineração. Isso aconteceu também na parte da América Espanhola. Está certo? Então, na América Espanhola, cidade é sinônimo de domínio, é sinônimo de controle. E as cidades surgiram justamente nas áreas de mineração, no caso da América Espanhola. No caso, agora, vai ter cidades nessas áreas de mineração também com esse sentido. Beleza? Qual é o tipo de ouro encontrado ali nas minas? É o ouro de aluvião. É aquele ouro de rio, que o cara fica com a bateia, como se fosse uma peneirinha, ele vai ficar minerando o rio, ali ele tira as pedras que não servem, tiram sujeira e vai vendo o ouro. Claro que é uma técnica de exploração muito rudimentar. Não exige grandes técnicas, por exemplo, de você fazer um buraco no meio da montanha, de você estabelecer iluminação, estabelecer meio oxigenação. Não. Porque é rio. Então você só coloca os escravos ali para trabalhar, bota os fiscais para ficar observando. É uma técnica muito rudimentar. Lembrando também que esse ouro de aluvião é um ouro que tem pouca quantidade. Não é tanta coisa assim. Claro que comparado à América Espanhola, a América Espanhola vai ter 300 anos de exploração de ouro. Enquanto que aqui, na região das minas, você tem um auge aí de 80 anos, mais ou menos. Tanto é que chega nos anos 1800, aquelas cidades mineiras, ouro preto, mariana, sabará, elas se esvaziam. Então, ouro preto, que tinha mais ou menos 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, por exemplo, depois nos anos 800 vai ter 50 mil habitantes. Justamente porque a cidade foi criada porque tem a ver com a exploração do ouro. Era comum ter muitos escravos doentes também. Escravos doentes por quê? Porque eles estão lidando direto com a água. Essa água, ela vai estar contaminada. Às vezes ele vai beber essa água, ele vai adquirir doença como desenteria, diarreia, doença também relacionada à malária. Então, tem a ver com mosquitos e coisas do tipo. Então, isso era muito comum na época. Tomem cuidado que aqui não tem exploração com mercúrio. O mercúrio só vai ser usado no ouro mais no século XIX. Nessa época, então, esquece. Quais são as formas de organização das terras? Então, tem três tipos de terras aqui nas minerações. As datas, as lavras e as faiscações. Data é um território muito grande porque é um território que precisa de muitos escravos. Lavra é um território intermediário porque é um território que precisa de um número médio de escravos. Faiscação é um território bem menor porque é um número pequeno de escravos que vão ser usados. Ou seja, o tamanho da propriedade que você vai ganhar para explorar ouro vai depender da quantidade de escravos que você tem. Beleza? Datas, lavras e faiscações. Então, eles iam lá, canalizavam o rio, vão fazer barragens e coisas do tipo justamente para você ter isso aqui. Você bota os escravos alinhados, você tem os fiscais para ver justamente se o escravo não está engolindo ouro, se não está colocando os buracos no corpo e coisas do tipo. O que mais vai ter na mineração? Você tem o tal do quinto, que é 20% da exploração do ouro tem que ser pago em imposto para a metrópole. Depois, em 1917, em 1717, vai surgir as casas de fundição. Inclusive, a casa de fundição foi criada pelo Marquês de Pombal. A casa de fundição, que é para você poder fundir o ouro, transformá-lo em barra, consequentemente, ter um número de registro. Então, quando você faz isso, você está oficializando aquele ouro. Então, você leva o ouro para a casa de fundição. Obviamente que nisso você vai ter que perder parte do ouro. Você vai ter que pagar imposto. Então, isso é uma forma de você controlar o colono. Porque na época, tinha muito o tal do Santo do Paoco. Claro que o Santo do Paoco é um exemplo de tráfico. Então, o Santinho Oco, por quê? Para justamente colocar o ouro ali e passar pelos pontos de fiscalização que tinha ali na região das minas. Beleza? Então, como a galera não fiscalizava Santinho, eles encontraram uma forma de tráfico. Gente, é português. É brasileiro. Se vocês acham que esse negócio de tráfico é coisa de agora, não tem nada a ver com isso. Corrupção não é de agora. Corrupção é desde sempre. É a galera que quer se enriquecer sem passar pelos trâmites legais do Estado. Isso é um exemplo disso. Os caras jogavam o corpo, jogavam ouro nos buracos do corpo. Os caras transformavam o ouro em pó. Jogavam no corpo. Vou depassar do ponto de fiscalização. E aí, depois, ele entrava embaixo de uma biqueira d'água. Descia esse ouro em pó e depois ele juntava e solidificava. Aí era como se fosse aqueles vampirinhos crudos lá do crepúsculo que indo para o sol. Eles brilham. Olha só que coisa ridícula. Aqueles filmes ruins lá do crepúsculo. Não sei se alguém gosta aí. É ridículo de ruim. Enfim, tráfico. Tudo isso é tráfico. Entre 35 e 50, vai surgir o per capita, além do quinto. O que é o per capita? É um imposto pago por escravo. Então, era 17 gramas de ouro. Depois, em 1750, vai ficar o quinto e as 100 arrobas de ouro por ano. Uma arroba é 15 quilos. Então, 100 arrobas é 1.500 quilos de ouro por ano. Então, aqui quer dizer o auge da mineração. Só que tem um problema. Conforme os impostos surgem, praticamente os impostos se estabelecem em quanto quantidade? Em porcentagem. Só que a quantidade do ouro diminui. Só que o imposto não diminui. Beleza? Então, uma das formas que a coroa encontrou de cobrar a dívida desses impostos atrasados foi a tal da derrama. O que era a derrama? É mais ou menos hoje, quando você não paga o governo, não paga o banco. Você vai perder suas postas. Então, a derrama é isso. É você cobrar os teus impostos atrasados com os teus bens. Lembrando que bem é roupa, é garfo, faca, é prataria, né? É porcelana, tipo pratos. É também casa, escravos, mobiliário, livros, né? Livros na época era um absurdo de caro, porque era tudo produzido na Europa. Só que a derrama até então nunca tinha sido cobrada. Ela seria cobrada na época da Inconfidência Mineira. E um dos motivos da Inconfidência Mineira é justamente porque os Inconfidentes eram todos endividados. Beleza? Vamos lá. Aqui algumas imagens de coisas da mineração. A bateia aqui na esquerda. Instrumentos de medição, né? Para poder também medir e pesar e também fazer o ouro em barra. Coisas para limpar o ouro. E aí o exemplo de ouro em barra numerado. Vamos lá. Nesse meio tempo, 1720, vai estourar a revolta de Felipe dos Santos. O que foi a revolta de Felipe dos Santos? Uma revolta contra as casas de fundição. Lembre-se que a casa de fundição é um controle. É você controlar o colono. É você fazer o colono pagar imposto. Claro que esses colonos não querem pagar imposto. Obviamente que é uma revolta então aqui para o enriquecimento dos colonos. Só que a coroa não está nem aí. A coroa quer ganhar dinheiro. E aí o Felipe dos Santos, ele foi enforcado e esquartejado. Tá? Vamos lá. Depois descobriram diamantes. E olha só qual que é a história do diamante. A galera estava jogando baralho. Estava jogando aí, sei lá, um truquinho da vida, uma caixetinha. Estava jogando aí um buraco. Estava jogando presidente. E aí a gente marca ponto com feijãozinho, né? Grãozinho de alguma coisa, pedrinha. A galera marcava ponto com algumas pedrinhas. Foram ver que as pedrinhas eram diamantes. Olha só como que a galera encontrou diamante. Quem sabe um dia você está jogando baralho em algum lugar e você descubra que também isso é uma pedra preciosa. E aí, com a descoberta do diamante, vai surgir o distrito de Diamantina. Obviamente que a coroa vai controlar cada vez mais a exploração dali. Inclusive mandou os contratadores, né? Que eram pessoas enviadas diretamente pela coroa para poder controlar a exploração. Um dos contratadores foi o cara que se casou com a tal da Chica da Silva. Quem era a Chica da Silva? Uma escrava. E aqui cabe um parênteses, né? É muito raro ter casamento de pessoas libertas com escravos. Muito raro. Muito raro, tá? Por uma questão de preconceito e também porque a pessoa é escrava, juridicamente falando. Então o contratador teve que comprar a liberdade dessa escrava para poder casar com ela. Por que ficou polêmico isso? Porque não foi só isso. O contratador, que era um cara de um cargo altíssimo da coroa, se casou com uma escrava. Mas porque também a Chica da Silva passa a ter um modo de vida europeu, né? Ela se veste com roupas europeias. Aquela extravagância toda. E também tem escravos. A Chica da Silva vai ter. E teve a novela aqui no Brasil, né? A novela da Manchete, a finada Manchete, que era... A Chica da Silva era interpretada pela Thais Araújo, né? Era uma novela que tinha os peitinhos de fora, nove horas da noite. Não tinha censura na época, nada disso, tá? Começos antes dos noventa. Bons tempos aqueles. Continuando. Vai chegar uma hora que a Real Fazenda, né? Que é o Ministério da Fazenda, vai explorar diretamente aí a exploração de diamante, tá? Vamos lá. Tá acabando nosso tempo aqui, mas lembrando que a gente tem mais uma aula, tá? O que vai rolar? A gente vai ter o nascimento de uma nova sociedade. Então, a sociedade das minas é uma sociedade de cidades, diferentemente da sociedade do açúcar, que eram mais fazendas, né? Essas fazendas com uma vida privada, ou seja, os homens brancos ali da fazenda não tinham contato com outros homens brancos, porque as fazendas eram longe umas das outras, né? Então, eles tinham muito mais contato com os escravos. É ali que o Gilberto Freire fala que vai nascer a sociedade brasileira. Dentro dessa vida privada, nas fazendas, especialmente no Nordeste. Lembrando que ali é o primeiro tipo de vida a surgir, porque o açúcar é do começo da colonização, tá? No caso das minas, diferentemente da vida privada, a gente vai ter uma vida pública. Como assim uma vida pública? Porque cidade, você tem praças, ruas, calçadas, você tem as igrejas, né? As pessoas vão se encontrar cada vez mais. E toda vez que a gente tem encontro de pessoas, a gente tem encontro de ideias, tá? Se a gente vê a configuração das casas, a casa das minas tinha sala de estar, a casa das fazendas não tinha sala de estar, porque a função da sala de estar é receber visita. As casas das minas tinham janelas, das fazendas não tinham janelas, porque a ideia da janela é ver o lado de fora. No caso da fazenda, como o lado de fora sempre era a vida do escravo, o homem branco não tem interesse de ficar vendo isso com o mesmo cenário todos os dias, né? Já da vida urbana não. Você quer ver quem é a vizinha nova, quem é o vizinho novo, quem que tá andando ali, quem que tá peidando alto, quem que tá falando alto, quem que tá fazendo fofoca, né? É uma vida diferente. É uma vida diferente também, porque vão ter os jantares, a galera se encontra, beleza? A arquitetura aqui são casas sobradas ou casas teias, enquanto ali é a tal da casa grande e a senzala, né? É muito comum na sociedade do açúcar você ter analfabetos. A imensa maioria das pessoas é analfabetas. Se for colocar em números, deve bater uns 97% da população das fazendas analfabetas, tá? Pode ser branco, pode ser negro, pode ser qualquer tipo de pessoa. Entre brancos, mulheres são mais analfabetas do que homens. Mas um número muito baixo também de pessoas leitoras, beleza? Geralmente lê-se o quê? Santinhos, que eram textos de orações. Não tem leitura de livros, nada disso. Já a Sociedade das Minas, como os filhos dos mineradores, eles estudaram na Europa, ou estão estudando na Europa, é uma galera letrada. É uma galera elitista no sentido cultural também. Então era comum, por exemplo, a galera trazer livros pra cá e aí nos jantares, nos saraus da vida, a galera, antes de começar o jantar, fazia uma leitura pública. Então pessoas que não sabiam ler ficavam ouvindo os textos, tá? Então é uma vida diferente. É uma vida que está em crescimento e aqui é uma vida que está em decadência, beleza? A sociedade, então, se a gente for colocar uma pirâmide, então lá no topo a gente tem os grandes proprietários, os grandes comerciantes, o alto escalão do governo. Aí abaixo você tem profissionais liberais, que seria tipo advogado, professores, pequenos comerciantes, roceiros, faiscadores, artesãos. Aí embaixo pessoas livres, porém pobres, né? E lá embaixo os escravos, que viviam constantemente com doenças, que eu já mencionei pra vocês, beleza? No ano de 1776, teve um censo, praticamente um dos primeiros censos que a gente tem na colônia, né? E aí a região das minas tinha 320 mil habitantes, ouro preto em torno aí de 100 a 150 mil pessoas. Desse total, né? 52% eram negros escravos, 22% brancos, o resto pessoas mestiças, né? Então se a gente for juntar esses dois números, a imensa maioria da sociedade das minas, tá? Então, pra gente terminar essa parte, pra eu encerrar aqui esse primeiro momento, olha só, descobriu-se o ouro, vai ter aumento populacional, vai ter a formação de cidades, uma vida pública aí na região das minas, a interiorização da colônia, você tem um novo eixo econômico, devido à questão do ouro, vai também ter uma integração das regiões, quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, o Nordeste vai ser a área de entrada de escravos, né? Porque a maior parte dos escravos entravam por Salvador, que era a capital, e também era mais perto da África, também tem isso. O Norte, por exemplo, região produtora de drogas, o sertão, o Sul, região produtora de gado, pecuarismo, né? Chás, também tem tabaco, tem também tecidos, tecidos não, couro, e também o charque, ou seja, a partir dessa integração regional por meio do ouro, por meio da economia do ouro, a gente tem um mercado interno nascendo. Então, isso vai deslocar a produção tudo para o Sudeste, praticamente. O Sudeste vai se tornar uma grande área compradora ali, que vai rolar o mercado interno, e aí você tem uma integração. Só que essa integração é curiosa, né? Você tem, por exemplo, tropas de mulas saindo ali do Sul, indo em direção ao Sudeste ou ao Nordeste. Então, você tem lá, sei lá, tropa de 600 cabeças de mulas. Aí você tem os tropeiros, né? Que eram os líderes dessas mulas. E aí vai nascer aquela culinária do tropeiro, né? O arroz tropeiro, feijão tropeiro. Imagina quantos dias, quantas semanas levaram para fazer esse deslocamento aí dessas tropas de mulas. E a capital também vai mudar. A capital vai sair de Salvador para o Rio, justamente porque é perto da mineração. Então, a ideia é manter o controle das minas. Por isso, tem essa mudança aí da capital. Tá certo, gente? Eu vou terminar aqui agora para começar a próxima gravação. É rapidinho, coisa de 15 minutos e a gente termina, que é falar um pouquinho sobre a cultura aí das minas. Beleza, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí. Se ninguém tiver dúvida, eu vou encerrar aqui agora e já vou começar a próxima, tá? Então, aguarda aí. E aí Obrigado. Belezura, gente? Todo mundo ouvindo aí? Tudo ok? Tudo ok? Só mais um pouquinho, né? 15 minutinhos e eu termino essa parte. Por isso que eu pedi três aulas, né? Porque tem esse tempo de que a gente perde para converter o vídeo. Tá certo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Manda um oizinho, um acasinho. Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tá ok? Ô, Júlia, obrigado pelo OK. Tá, vamos lá. Seguinte, pessoas. Então, eu vou falar rapidinho sobre essa questão da cultura aqui das minas, que é uma coisa importante e interessante, né? Então, já comentei com vocês que é uma vida nova, né? Então, uma vida de urbanidade, encontro de pessoas, né? Olha só o tamanho das janelas, olha só essa arquitetura, como ela é muito diferente da arquitetura daquelas casas lá das fazendas, né? Então, a tal da arquitetura colonial, ela tem essa cara aqui, né? As sacadas na parte de cima, obviamente que são casas mais ricas aqui, né? Porque são os sobrados, mas o janelão, né? As janelas com referência, inclusive, de pintura e coisas do tipo. Então, era comum essas pessoas se encontrarem em saraus, jantares, claro que aqui é uma elite que faz isso aí, é uma elite letrada, uma galera que estudou na Europa, inclusive, os inconfidentes mineiros. Eles eram pessoas que estudaram na Europa, tá? Na Universidade Coimbra, beleza? Nessas épocas, lembrem-se que tem as agrimiações literárias, né? Dos esquecidos na Bahia, os felizes no Rio de Janeiro e os arcades aí nas Minas Gerais, né? O arcadismo que vocês estudam, inclusive, o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Mano da Costa eram os líderes da futura inconfidência mineira. Agora, uma coisa interessante é que na região das Minas vai nascer uma parada nova, que não é só apenas essa ideia de uma vida urbana pública, mas ali vai nascer propriamente a cultura brasileira. Como assim? Não é a cultura do colonizador, não é a cultura do escravo, não é a cultura do índio, é a cultura do Brasil. Ou seja, o Brasil, que seria essa mistureba toda, pela primeira vez ali, a galera se identifica enquanto Brasil e não enquanto Portugal. Ou seja, essa frase, eu sou brasileiro e não sou reino, reino quer dizer, eu não sou do reino, eu não sou de Portugal, eu não sou da metrópole, eu sou da terrinha, eu sou brasileiro. Ou seja, aqui a gente pode falar que nasce um nacionalismo brasileiro, propriamente dito, tá? Comparando a América Portuguesa com a América Espanhola, pensando naquelas questões de leitura, né? Por que que um boliviano, por exemplo, lê muito mais que um brasileiro? Um boliviano, pensando em economia, é uma economia muito menor que a economia brasileira, apesar da Bolívia ser o país que mais cresce na América do Sul nos últimos 20 anos, de forma ininterrupta, mas não tem nem comparação, né? A economia boliviana com a economia brasileira. Por que que um boliviano lê muito mais que um brasileiro, né? Porque isso tem a ver com o histórico de colonização. Claro que não é só isso, tem outros, muitos fatores mais recentes, né? Preço de publicação, tem a questão da ação do próprio Estado, né? De incentivo à leitura, bibliotecas e coisas do tipo que eu vou citar. Mas no caso da colonização, os espanhóis, eles davam muito mais incentivo à leitura desde a época lá da Espanha, antes da colonização, do que os portugueses, por exemplo, né? Então, na Espanha, sempre foi muito forte o hábito cultural de você frequentar teatro, de você frequentar shows, né? Apresentações, você frequentar bibliotecas, você ter acesso à leitura. Tanto é que, na América Espanhola, a gente tinha universidades. A primeira universidade a surgir na América, em toda a América, foi a Universidade de Lima, no Peru, em 1790, aliás, 1590, bem no comecinho da colonização, a primeira universidade a surgir na América Portuguesa e Brasil Independente é a USP em 1930, ou seja, o Brasil está com quase 400 anos de atraso, né? 350 anos de atraso, lembrando que universidade é diferente de faculdade, tá? O Dom João VI vai criar lá a Faculdade de Medicina e Direito em Salvador e também aqui no Rio de Janeiro, né? Universidades de engenharia, faculdades de engenharia. Só que faculdade é um curso mais técnico, é um curso muito específico, enquanto que a universidade é uma ideia de você frequentar os cursos, né? Então, vocês, quando forem frequentar universidades, vocês podem frequentar todos os cursos que vocês quiserem. Vocês podem pegar a disciplina de todos os cursos que vocês quiserem, né? Por isso que é legal vocês passarem em tipo uma Unicamp, tipo uma Unesp Bauru, né? Uma USP São Paulo, a Federal lá do Rio de Janeiro, né? Federal lá de Belo Horizonte. Por quê? Porque são campos muito grandes, né? Que tem muitos cursos, vocês podem frequentar esses vários cursos. Então, os espanhóis, eles incentivavam isso, os portugueses não. Porque a ideia de Portugal não era ter essa ideia cultural, né? É mais a ideia do enriquecimento, enquanto que a Espanha focava diferente. Tinha a questão do enriquecimento, mas também uma vida cultural diferenciada, né? Então, aqui na América Espanhola tinha imprensa, na América Portuguesa não tinha, lembrando que imprensa é aquela máquina de copiar livros, né? A primeira imprensa a vir para o Brasil é com o Dom João VI. Então, aqui no Brasil, você não tinha produção de livros. Os livros eram importados, enquanto que na América Espanhola os livros eram fabricados aqui. Tem isso. Agora, nos dias de hoje, tem essa questão histórica, né? De colonização nossa, que nós passamos. Também tem um outro fator. Aqui no Brasil, dá-se muito mais ênfase a ganhar dinheiro do que você lê, por exemplo. Então, a elite brasileira, a galera rica, está muito mais preocupada em fazer viagem para a Disney, fazer viagem, sei lá, para Paris, né? E não é nem para ver o Louvre, né? O Louvre é só para bater foto, mas é para ir para Paris, porque Paris é Paris, né? Mas você não tem hábitos culturais, por exemplo, do cara frequentar o museu aqui no Brasil, mas ele quer ir no Museu do Louvre. Ou seja, é um sentido cultural que os espanhóis, eles enfocarem, os portugueses, não. A elite brasileira, ela está muito mais preocupada com o vestuário, né? Com a alimentação chique, do que, por exemplo, comprar livro. Então, uma vez eu fui dar uma aula particular no centro de Ribeirão, um apartamento todo top, chicão e coisas assim, e na sala, onde a gente estava tendo aula particular com o menino, é aquela sala que tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa na parede, quadro, tinha coisa de golfe estampada na parede, né? Aquele monte de mesinha com um monte de bebida cara, né? Aquela coisa assim, que você não pode nem andar na casa direito com medo de esbarrar e cair as coisas, derrubar e quebrar. Porcelana, sofá branco e coisas assim, né? Como assim, sofá branco e Ribeirão, né? A gente está no meio do canavial com essa poeira do caramba, lá tem sofá branco. E aí, na mesinha do centro, tinha um livrão grussão de arte, de arte renascentista, em inglês, né? Aí eu perguntei para um menino, né, se tinha alguém ali na casa que estudava arte. Aí ele falou assim que não. Então, o livro estava ali porque a mãe dele gostava, porque embelezava o lugar. Então, isso é muito comum no Brasil, né? Casas, casas mais antigas, aquelas casas antigas, né? Que a sala de estar, a sala de visita, é onde fica a biblioteca. E, geralmente, aquela biblioteca com livros de capa vermelha. Antigamente chamam muito isso. Por que capa vermelha? Porque chama atenção. Só que quando você vê as pessoas da casa, se elas leem os livros, elas não leem os livros. Porque aquele livro é justamente para enfeitar o lugar. Não sei se vocês chegaram a ver alguns memes agora, que estão tendo as aulas da distância e pandemia. Um meme da galera vendendo fundo falso. E é um fundo falso de livros. Olha só que legal, né? Porque essa ideia, né? De um ar diferente, um ar de intelectualidade. Mas a intelectualidade, ela não existe na realidade se você não tem acesso ao livro. E aí tem outra questão. Onde estão as livrarias no Brasil? As livrarias, elas estão dentro dos shoppings. E detalhe aqui, você não tem livrarias pequenas. São redes de livrarias. Saraiva, Paralê, Cultura, FENAC, que fechou já, né? E outras grandes redes, né? Tipo, essas outras redes de livrarias que vocês conhecem. Elas estão no shopping. Qual que é o aluguel do shopping? Super caro. Quem que frequenta o shopping? Não é todo mundo. São poucas pessoas que frequentam o shopping. Geralmente uma galera mais endinheirada. Então você tem um aluguel caro. Aí quando você vai ver o livro, né? Você poderia fazer um livro custando 30 reais com uma produção bem simples. Só que o cara vai lá e faz um livro custando 100 reais com capa dura. Uma coisa com um papel com uma gramatura maior, né? Mais pesada, um papel mais grosso. Pra ficar mais caro. Consequentemente, quem tem acesso a esse livro? Só quem tem dinheiro. E tem um outro fator também. Devido a baixa produção de livro, o preço aumenta. Isso é óbvio, né? Isso é a lei da oferta procura. E mesmo assim, o livro no Brasil, ele é zerado de imposto. O papel não tem imposto no Brasil. Mas você tem imposto sobre depois a circulação do livro. Então isso também ajuda a encarecer o livro, além da baixa leitura. Ou seja, a gente tem todo o problema sistêmico. O Estado não incentiva a leitura. Quantas bibliotecas a gente tem em Iberão? Quantas bibliotecas públicas existem em Iberão? Eu lembro quando eu era criança, eu morava em Bonfim. Lá tinha uma biblioteca. Só que depois fechou. Era lá que a gente ia fazer estudo, né? Pra pesquisar enciclopédia e coisa do tipo. Não tinha internet na época. E hoje tem o quê? Tem duas, três bibliotecas em toda a Iberão. E Iberão é uma cidade de 750 mil habitantes, né? Então isso também incentiva as pessoas a não lerem. A não lerem, tá? Por isso que às vezes você vê filmes da Europa, filmes no Japão, filmes dos Estados Unidos, a galera lê no ônibus, no metrô, dentro do busão, né? Por que isso? Porque lá tem uma cultura de incentivo à leitura. No caso do Japão, por exemplo, lá vende-se muito mais mangá do que papel higiênico. Isso é sério, mas eu era não. A quantidade de papel que existe no mangá, ela é muito maior do que a quantidade de papel dos papéis higiênicos. Por que isso? Porque a galera lê demais lá. Porque eles são incentivados a ler desde pequenininho, desde a infância, tá certo? Então vamos terminar aqui essa parte rapidinho. Então olha só essa arquitetura colonial, né? O destaque nas janelas. Lembrando que a ideia da janela é você ver o lado de fora, beleza? Então calçadas, as vias públicas, muita igreja nessas cidades, né? Porque a quantidade de igreja é que cada igreja meio que pertencia às irmandades religiosas, né? Cada irmandade vai fazer a igreja do seu jeito, com a pintura do seu jeito, justamente por um sentido de status, uma certa competição. E aí, obviamente, que essas irmandades vão buscar os melhores artesãos, os melhores escultores, os melhores pintores, né? Então é uma arte religiosa. Então a gente tá falando da arte barroca. Lembrando que o barroco, ele é uma arte que nasce na contra-reforma, tá? A contra-reforma que a gente já viu. Que é justamente a ação da igreja católica pra tentar impedir o avanço do protestantismo. O barroco, ele é uma arte diferente. Ele é uma arte religiosa, porém, ela é muito mais viva, né? É uma arte com cores vivas, cores chamativas, muita área de ponto de iluminação. Por quê? Porque a ideia é justamente fazer o contraponto às igrejas góticas. Então vocês têm que lembrar que na Idade Média tinham dois tipos de igrejas. A igreja românica, que é um estilo de construção que parece um castelo, parece uma fortaleza. Então tem pouca janela, né? Ela é muito fechada, justamente porque tem a época das invasões, né? As invasões germânicas, vingings e por aí vai, tá? E outras coisas. Invasão dos hunos, né? Aí depois, na Baixa Idade Média, vai nascer a igreja gótica. A igreja gótica são aquelas igrejas com torres grandonas, geralmente pontiagudas, muitos vitrais. Então ali, torres grandes justamente pra mostrar e chamar atenção. Porque quem patrocinava a construção dessas igrejas não é só a própria igreja. É também os burgueses. A gente tá falando do renascimento comercial urbano. E a ideia do vitral é a luz penetrando o vitral, né? O vitral é um monte de história, né? Então você vê aquelas histórias com a luz e isso te ilumina. Então tem um sentido religioso. Só que mesmo tendo muitos vitrais, a igreja ainda era muito escura. E as estátuas de dentro, as pinturas de dentro, elas eram pinturas meio fantasmagóricas, assim, né? De causar medo em você. Por quê? Porque a ideia era causar medo no fiel, pra ele se aproximar mais de Deus. E também, então, isso causava medo nas pessoas. As pessoas não frequentavam tanto as igrejas, né? E o protestantismo, inclusive, criticou isso. Já então a arte barroca é uma arte pra você atrair o fiel. Então como que vai ficar a arte barroca? É uma arte muito mais viva, muito mais chamativa, muito mais alegre, tá? Essa é a ideia. Depois vocês vão ver como que fica, então, na parte física da igreja, beleza? E aí, então, na pintura, a gente tem o Manuel da Costa Taíde e na escultura, o Aleijadinho, né? Que é super famoso aí. Então aqui a pintura do Ataíde, né? Tá vendo que, assim, não tem muita técnica, né? Tem muito eu de perspectiva e coisa do tipo, mas vocês estão vendo, ó, cores vibrantes, né? Que é o caso do azul, do vermelho, amarelo. A gente tem aqui ponto de iluminação, né? É uma arte barroca, uma arte religiosa, tá? Na igreja, isso aqui é legal. Então lembra que eu falei pra vocês que a igreja gótica, ainda assim, ela é escura. Com esse tipo de pintura no teto, isso clareia o lugar. E aí é aquela ideia, né? Você tá ali cantando os hinos religiosos, você tá ali fazendo as orações, tá meditando, aí, de repente, você olha pra cima e vê o céu aberto. Ou seja, a igreja, e olha só os pilares, né? Os pilares seriam a ligação do teto da igreja com o céu. Então a ideia é causar bem, fazer um bem ao fiel. Então, quer dizer, quando ele tá ali, ele olha pra cima e vê o céu aberto, né? Então é uma arte pra atrair o fiel, tá? Então, as igrejas aí das Minas Gerais, né? As várias cidades mineiras, né? Também tem um tipo de construção. O aleijadinho, ele esculpe em madeira, mas também em pedra, né? Que é a tal da pedra sabão. Que tem aqui, né? As várias estátuas dos profetas do Velho Testamento. Inclusive, essas estátuas, vocês estão vendo que elas estão no processo de deterioração, porque tem a ver com a chuva ácida. Tanto é que hoje tem um trabalho de retirar essas estátuas. Essas estátuas aqui, elas estão sendo retiradas pra guardar em lugares fechados. Justamente pra manter isso por mais tempo, tá certo? Continuando aí. E outra coisa característica do barroco são os altares, tá? Então os altares muito chamativos, muito detalhistas, beleza? Aqui é a porta de entrada da igreja, né? Com muitos detalhes. Coisas aí folheadas a ouro, né? Tintas douradas. E aí os altares. Os altares muito bem detalhados. Tudo isso aqui é madeira. E aí tem o barroco mineiro, tem o barroco carioca, o barroco baiano. O barroco mineiro é o mais diferente de todos. Por quê? Ele é cheio de detalhe, porém folheado a ouro. Então nesse caso aqui, seria um exemplo de barroco baiano ou barroco mineiro, tá? Esse exemplo aqui seria o barroco mineiro. Porque ele é muito... Ele tem ouro mesmo. Tem folhas de ouro por cima. Por isso que quando você visita essas igrejas, você tem seguranças para não deixar a galera lá colocar a unha ali para tentar tirar uma lasquinha de ouro, tá? Olha aí a suntuosidade, né? Tem a ver com a mineração. Tem dinheiro, então a galera vai lá, paga os artistas e usa esse ouro também para recamar as igrejas de forma interna. Olha só o tanto de dourado que tem no barroco mineiro. Tá certo, gente? Então era isso que eu tinha para falar, né? Por isso que eu tinha pedido essas três aulinhas, que era mais ou menos o tempo das aulas aí nossa. Belezura, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, grande abraço para vocês. Terminamos a aula 5, beleza? E grande abraço. E grande abraço.